Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aí no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol, seja muito bem-vindo. Dá bastante like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos novos que saírem aqui no meu canal. Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi Nen, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo aí no canal, tá bom gente? Estou no processo da reforma, dando prioridade a algumas coisas que é de extrema urgência, tá bom? Então vocês vão acompanhar mais um processo aí da parte externa da casa, tá bom? Vou levar vocês comigo aí, vai ser um vídeo rápido, porém vai ser um vídeo bom, porque é preciso, gente, preciso fazer isso com gente, tá bom? Então acompanha tudo por aí, chega dando aquele like pra fortalecer o canal do amigas de vocês e é isso, partiu pro vídeo! Meus amores! Vamos iniciando mais um vídeo aí pra vocês, gente, tô aqui com o Tonho, tô com o Wanda, estamos gravando os outros vídeos pra vocês, dá um oi aí galera! Oi, tudo bom? Vai, dá um oi Antônio! Oi! Gente, a gente tá gravando outro vídeo pra vocês também, tá? Mas pra gente concluir, estamos fazendo um traço aqui, massa, pra quê? Pra poder preencher aqui a sapata, gente, que eu cavei, tá bom? Ó, ficou dessa forma aí, aí ó, a água, choveu aqui, tá chovendo, né? Então, aqui já temos água, não precisa nem pegar lá dentro, gente, que a água já tem aqui, ó, tá vendo? Olha a quantidade de água que acumulou, por isso que precisa urgentemente fazer a sapata pra levantar o paredãozinho aqui. Algumas pessoas até falaram, ah, Carol, não precisa fazer sapata, já tem outra aqui, porque isso aqui já tem uma sapata aqui, tem outra aqui, tem outra lá, entendeu? Então, aqui também tem, aqui também é a sapata, mas gente, aqui eu vou levantar um paredão de tijolo de bloco, tá? Ó, vou fazer primeiro a sapata. Não vamos precisar colocar radier, por quê? O Antônio vai ter, teve outra dica, outra ideia pra gente tá fazendo. A coluna está aqui, que é a que a gente vai tá usando aqui na sapata, que já está pronta, tá? Que já tá com o buraco feito, tá? E ó, a água, gente, ó a facilidade. Posso fazer até uma cistana se quisesse, ó, e encher a cistana todinha. Um poço aí que vai dar certinho, ó. Que isso? Vai colocar água ali dentro, né? Pra não jogar, pra não esferdiçar, né? É verdade. Olha. Ai, gente, ó, a gente vem enchendo a caixa aqui, ó, com água pra não jogar fora, precisa desocupar esse buraco aí, ó. E tá fundo, hein? Foi 50 centímetros, Antônio, que eu medi aí, media. Gente, olha a quantidade de areia, de terra, que o negócio já desceu aqui, ó, tá vendo? Olha aí, ó, se deixar aberto. A chuva foi do nada, então, ó. Aqui, gente, ó, não vamos precisar do radier, por quê? Antônio vai pegar a perna ali do... da coluna e tá torcendo, ó. e tá torcendo. Aí, gente, ficou assim, ó Tá vendo? E o Wander tá limpando lá O buraco enquanto isso, ó Tá lá com a Carol que ela pediu Foi pouca, né? Um buracão desse, hein? Olha como ficou o pezinho, gente Gente, nossos chinelos Estão todos pesados De tanto barro Olha isso Que meu arame não dá, né? É aquele arame queimado Aqui, gente, ó Aquela pedra que vocês falaram comigo, ó Vamos usar pra colocar aí no buraco, ó O que é? Tu tá lá com medo? Não faz porque imaginou, TP, a água é pra não deixar pra deixar aqui em conta Não. Vou dar uma pergunta Olha só Em lá Me sai, não? Tá. 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 Gente, ó Vai ter que fazer um pouco mais de massa Porque o buraco lá foi É grande demais Deslizando o meio todo Pegando aquele cimento, gente Tá sendo um dia de vídeos, entendeu? Então por isso que a gente já estava gravando Você vai ver a gente com a mesma roupa Porque foi um dia que a gente tirou Pra poder fazer várias coisas aqui Que tinha de necessidade, entendeu? Até respondeu no comentário Que falaram assim Ah, cara, mas que a questão da prioridade é outra coisa Gente, lá, aquele sapato É prioridade Porque eu preciso fazer o murinho ali O paredão ali Pra terra não ficar descendo, entendeu? Então assim, é de necessidade também, tá? Então por isso que a gente pegou lá fora Faça um pouco aqui dentro Faça um pouco lá fora E realmente estou dando prioridade As coisas de prioridade Estou dando prioridade Estou fazendo as coisas que tem mais prioridade no momento Entendeu? E é por isso que a gente está pegando agora Pra fazer essa prada também Ainda vai ter mais um vídeo, gente Só vou falar pra vocês Só hoje gravamos quatro vídeos, entendeu? Então pensem, pensem Enquanto a gente já está cansado Mas o negócio é concluir, tá? Então é isso A gente está lá fora pegando Cada um pegando uma coisa lá E eu vim aqui pegar o cimento Que está aqui dentro Tentando não botar uma folha Porque como a varanda está molhando Pra não correr o risco de perder o cimento e endurecer Aí está ficando aqui dentro, por isso A gente está quase acabando agora Acredito que o que a gente vai fazer hoje Vai acabar esse Eu tenho outros ali Prontinho Vamos lá fora agora, gente Ó Prontinho, gente Ó, pedra aqui Areia Areia vai botar mais? Está bom essa, né? Areia estava ali, ó Só pedra Aham Vai colocar um pouquinho de água, ó Pra terminar de fazer essa massa A gente vai ficar muito bom Quando fizer aqui o paredão, ó Aí depois vem com a cinta, né? Aí depois a cinta seca Aí a gente começa a levantar o tijolo de bloco E a água servindo de, dando utilidade aí, ó Vai desperdiçar água, gente Olha aí Deu certinho pra cá É isso aí, hein? É isso aí, hein? Quer coger algum lado, direto ao lado, Tinho? Tá, tá ficando um negócio bom Tá, tá ficando um negócio bom Só acho que tem carteirinha Seu engenheiro, rapaz Engenheiro não tem o ajudante, tem floresceu ainda vai ser pouco, né? era essa que ficava branquinha caraca, não vai ficar prontinho sapata cheia agora lá, ó bem firme eu vou abrir lá pra pegar o tibolo até lá aí quando eu fizer isso aí eu vou botar a taula pra subir, já sobra a coluna eu vou fazer subindo pra encher curma, né? ah, não sei se você vai fazer de cano também, né? vai fazer de cano ou não? ah, não pode essa não, né? esse ali não consegue botar no cano ali não ah, tá, porque é grosso, né? ah, tá é porque aqui vai ser coisa pra poder segurar aqui, ó é, melhor encher essa daí todinha gente, ficou assim, ó tá? bem feitinha bem resistente que eu quero ver esse baldecer daqui não desce mais não, gente agora tá firme, ó tá vendo, gente? vocês estão conseguindo entender aí qual é a nossa intenção aí? porque algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre o motivo de eu estar fazendo essa pata, tá? mas o motivo é esse pra poder não deixar que venha desça mais, gente ignorem a quantidade de mato, tá? porque eu tenho que resolver isso daí mas, tá? chuva e sol, chuva e sol tanto que vocês viram aí do nada choveu do nada encheu de água então é mato que cresce muito rápido, tá? gente, vou chegando em mais o final de vídeo espero que vocês tenham gostado de acompanhar sei que foi um vídeo rápido sei que vocês gostam de vídeo longo mas eu queria mostrar pra vocês estou gravando eu gosto de gravar tudo separadamente pra vocês quiserem ver sobre sapato quiserem ver sobre eu gosto de tudo separado, tá? então por isso que eu fiz um vídeo curto porque eu queria fazer só relacionado realmente a sapata falar pra vocês também que eu agora já posso né? já posso começar a fazer como que ele tá aqui a partir da frente todinha então se Deus quiser eu já comprei os cimentos, né? pra poder a gente tá fazendo esse trabalho aí pra ficar melhor parar com esse negócio de barro gente, minha sandália essa sandália todo mundo ficou pesada de tanto barro porque desceu muita coisa agora eu vou fazer o que? eu vou limpar isso tudo aqui aquilo lá que vocês viram também eu vou limpar tudo, tudo raspar mesmo que agora não tem mais problema não tem mais coisa de descer depois que estiver pronto, claro por enquanto ainda vai estar crescendo porque ainda não tá pronto 100% mas em breve vai estar concluída aí se Deus quiser e eu vou compartilhando com vocês por isso que a gente dá bastante like porque me ajuda muito muito, 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 muito e é isso beijo não serve vídeo sem like e é isso até os próximos vídeos tchau